Olá, tudo bem? Meu nome é Oscar Smith, o filme Passando Cinema do Lindo é um filme... ...filme A Noite do Jogo. Esse é um filme de 2018, um filme que vai ter ação e comédia. O filme segue um grupo de amigos cuja noite de jogo se transforma em um mistério da vida real depois que um deles é sequestrado por parentes de ladrões. O filme teve aprovação de 85% no site Rotamatói, no site de 85%. O filme contou com um orçamento de 37 milhões para fazer o filme e o filme recadou 117 milhões na bilheteria no cinema. O filme ganhou de melhor edição David Hagar da Sociedade Crispo de Cinema de São Diego, de 10 de dezembro de 2018 e ganhou de melhor conjunto de elenco e venceu. O filme foi indicado a prêmios e venceu prêmios. A Noite do Jogo. O filme tem um elenco bem conhecido, Rachel McDonald's, Jason Bateman, muito conhecido por vários filmes. O filme é de comédia, ação, humor negro. O nome do filme no país de Portugal é Noite dos Jogos. O nome do filme no país do Brasil é A Noite do Jogo. O nome original do filme em inglês é Gamer Night. O nome original do filme é inglês. A Noite do Jogo eu fui passar no cinema do líder da Rede Globo. Se você gostou, curte aí. Tchau, tchau. Oi amor, ouve. Vou chamar meu irmão, o Sam, pra nós. Siste um filme na TV. Tá, vou chamar meu irmão, o Sam, eu vim te convidar, eu e minha namorada, no programa 1, pra assistir um filme hoje à noite, na TV. Tô te convidando. E chama sua namorada, vai junto também com você. Tá. Sim, sim, sim. O filme vai ser... Um filme de comédia. Chama. Comédia. Qual é o filme? Já que você não gosta de filme de terror, vai ser um filme de comédia. Hum. É minha namorada que não gosta. Ela não gosta de filme de terror, minha namorada. Hum. Hum. Não é o C não, é? Hum. Hum. É o C. Quem gosta? De filme de terror. Hum. Mas... Mas... Pode até assistir um filme de terror depois. Hum. Vou tomar caramba, ó. Filminho hoje à noite. E tem beijinho. É isso. Talvez um filme de terror. Hum. 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 Foi amor, eu chamei o Sam. Ele chamou a namorada dele. Nós. Vai tudo junto assistir um filme da TV hoje. Um filme de comédia. Vai dar aqueles beijos, né amor? Não? Vai dar. Não? Vai pensar? Tantan. Eu queria tanto beijar hoje. Então, tá? Você vai pensar, então. Tá. Então, pensa direitinho, amor. Te amo, amor. Então, tá? Até a noite, então. Filme de comédia. Tchau, amor. Beijos. Irmão. Vamos assistir um filme de comédia romântica hoje? Chama-se pra namorada. Tá? Eu chamo. Vou chamar a minha. Eu chamo a minha namorada. Isso é muito legal. Tá marcado. Irmão. Hoje tem um filme da TV. De terror. Vamos assistir? Claro que não. Eu não gosto de terror. Ah, eu imaginei que você ia falar isso. E aí, irmão. 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 Cadê o controle da televisão? Tô procurando. Tô procurando. Não tô achando. Controla pela televisão. Não. Pelo da televisão. Muda de canal. Não. Não. Não, peraí. Tá atindo o meu sofá. Pra assistir. Controlando. Não. A televisão. Controla pela televisão. Não. 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 Não sabe. Tem certeza? Tem certeza que você não sabe? Não sei. Hum. Eu quero controlar. Não sei. Onde que tá. A televisão. Irmão, tem certeza que você não pegou o meu controle? Sim, fui eu. Sabia. Você tinha pegado o controle. Por quê? Por quê? Você me atrapalhou a assistir o filme na semana passada. Está por isso, então. Oh, você me envolve o controle. Irmão. Oh. Oh, você de novo, eu dormi no cinema, eu dormi no cinema de novo. Porra, o fato de eu ter dormido no cinema foi bom demais. Porque eu fui pipoca no cinema. Eu estava aí demais. Eu tinha que ter pipoca no cinema de novo. Ah, mas... Eu tinha que ter pipoca no coletivo, o menino que está lá à frente. Que eu nem conhecia. Todo mundo comeu essa pipoca. Quando você estava dormindo. Ah, só não tomei o celular lá. É por isso que, quando a corrida mesmo, o fogo tinha acabado. Eu tinha que ter uma curva na internet. Ou, sem parar com isso, no cinema. Eu sei que você trabalha muito. Sem parar com isso. Amém.